Aí minha mãe começou a achar que eu estava ficando louco e proibiu que eu lesse bíblia. Sério? Sim. Falou, você tá ficando maluco, eu não quero mais que você leia a bíblia. Então, Guto, eu escondi a minha bíblia numa sacola dentro do cesto de roupa. Nossa. E quando eu ia ao banheiro, eu li a bíblia. Pra não ter que ficar passando. Ela vai ficar doida comigo, não é? Mas é verdade. Mas ela não sabe disso? O senhor tá falando agora? Ela desconfia. Acho que eu já falei algumas vezes, né? Mas eu tô falando pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. A baixinha vai ficar brava. Mas era isso. Fica, ah, você tá alienado, tá isso, tá aquilo. Ela não ia percebendo isso. Mas Deus foi agindo, né, Guto? Porque assim, quando uma pessoa é transformada e quando ela está cheia do Espírito Santo, é como uma taça, que quando transborda, ela vai molhando a mesa inteira. Então, aquela graça do Espírito Santo, ela foi transbordando. Verdade. Eles foram notando que eu fui tendo uma mudança de comportamento. E a minha primeira mudança foi a minha decisão de amar meu pai. Foi a minha decisão de... Se eu queria algo, eu precisava dar o primeiro passo. E aí eu voltei de lá com a decisão de amar. Eu rezei muito pra que meu pai mudasse. Muito. Por conta dos conflitos que vivíamos. Eu rezei quatro anos pro meu pai mudar. E eu tinha força pra viver isso. Pra carregar a minha cruz. Porque eu tinha tido aquele encontro com Cristo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto